E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac trazendo mais um vídeo no canal pessoal de GTA V Online, é isso mesmo. Então hoje eu vou ensinar para vocês um novo método, um lead tá? Um novo método atualizado para poder chamar qualquer aeronave no pé, beleza pessoal? Qualquer uma, exatamente qualquer uma, sem precisar bugar a vaga no com, sem precisar bugar a vaga no terrobaix, enfim, nada menos e nada mais que simples assim, beleza? Então se já gostou do conteúdo pessoal e ainda não foi inscrito, se inscreva no canal pessoal e ative o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos. Então é isso, vem comigo, que é o seguinte galera, eu vou adicionar aqui, acionar o seguro server, beleza? E ao acionar o seguro server, eu vou rapidinho, olha só, aciono o seguro server, eu vou rapidinho aqui, veículos, escolho uma aeronave, tá? Não precisa ter pressa, já escolhi, eu vou chamar o meu laser, chamado e imediatamente eu pressiono o tocho de novo, vou lá em veículos, escolho um veículo grátis, não vale ser pago, viu galera? Para não gastar dinheiro à toa, enfim, chama o veículo grátis e ele já está posicionado ali e a aeronave também. Então é isso aí galera, é rapidinho, é isso aí, método atualizado, sem bugar vaga nenhuma, para quem gosta de fazer uma guerrinha aí na sessão. Tudo bem então? Então eu vou ficando por aqui, espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo e que ajude alguma coisa, beleza? E para vocês, então é isso pessoal, fiquem com Deus, até mais, até a próxima aí galera, e não se esqueçam de apoiar o canal, beleza pessoal? Seu comentário aí é super importante, o meu trabalho aqui no YouTube, então é isso galera, forte abraço, até a próxima aí, tchau, tchau galera, falou!